Rarikata é como uma montanha. Apenas para ouvir Rarikata, o nosso coração fica purificado. Nenhuma outra coisa vai poder purificar o seu coração. Uma coisa é o som espiritual, outra é o transcendental. Catar das pessoas materialistas é um som normal, mas o que quer que os demócuros falam, o som que vem de sua boca é uma vibração transcendental. E ela entra pelo ouvido e vai diretamente para o coração. E então purifica e purifica o coração. Então há muitos tipos de sujeira, de poeiras no coração, muitos pecados. E tudo isso é destruído. E simultaneamente, Prima Bhakti se manifesta. Nós ouvimos sobre isso. Eu vou terminar rápido. Krishna não tem ciúme, inveja. Qual é a definição de Matsarya? Matsarya. O que significa? Significa peixe. No oceano, os grandes peixes, o que eles fazem? Eles comem os pequenos peixes. Porque os grandes peixes pensam. Esse peixinho vai crescer e vai se tornar nosso rival. Vai crescer, vai competir com nós. Então os peixes grandes vão lá e comem todos os peixes pequenos. Então essa palavra é Matsata. Então se você tentar obter o Senhor, esse kata continua desta forma. Essas coisas, luxúria, inveja, são como inimigos no caminho de Bhakti. Mas você pode Você pode Colocar Usar a sua raiva Para ficar com raiva de quem Critica os devotos Você pode se absorver Em ouvir Arikata Você pode Você pode usar os defeitos A favor de Krishna Mas a maçarta, a inveja É inútil Não tem o que fazer com ela Em cada esloka É É É É dado explicações muito belas sobre isso Em Bengali Há muita madura e herácia manifestadas em um esloko Muito belamente Nem todos podem compreender isso Mas nem todos podem compreender Mas vocês podem Por que? Kala Kala significa mal Pessoa cruel Há muitos significados de apenas uma palavra Silla Sanat Silla Sanat Goswami Pada Explicou muito bem no Bíhad Báctira Saina O Bíhad Bhagavatam Ele começa explicando em Dasa Rasa E atinge Madura Rasa Essa palavra significa É explicada o humor Sanat Sanat Goswami Pada Usa palavras muito doces Para explicar a doçura Da linguagem O que é Dasa Rasa Sacra Rasa E aí ele toca o mais elevado Madura Rasa Os devotos Dracica Vestinavas Que estão absurdos em Doçuras Transcendentais Eles não veem nenhuma Nada material Eles veem tudo como Favorável a Krishna Esse festival Manokuta Esse Griraj Gata Nesse Nesse Passatempo Indra insultou Krishna Ele Foi abusivo com Krishna Águia Uma pessoa tola Foi usada essa palavra Shuddha Sarasvati Usa essa palavra muito Belamente Ada Krishna Krishna É um inocente Um pequeno bebê Um tolinho E aí Os Vrajavassis Ouvem qualquer palavra Desse menininho Que não sabe nada E param de me adorar Eles não sabem Qual o meu poder Indra Estava pensando Mas na verdade Shuddha Sarasvati Explica que Essas palavras Abusivas São muito Tem um significado Muito especial Aguiar Também pode significar Aquele que tem um significado Muito Que tem um conhecimento Muito especial Então Aguiar Seria tolo Mas também Quer dizer A pessoa que tem um conhecimento Muito especial Então quando ele chama Krishna De águia Isso é verdade É uma perspectiva positiva Dessas palavras Quem tem todo o conhecimento É Deus Então ele chamou ele de Murka Como uma criança tola Que quer batia Como uma pequena criança Fala coisas sem noção E aí a criança cresce E aí Ouve Um pouquinho De Katar E começa A Descrever o assunto Esse é o significado De isso Erudito Tipo A pessoa que só aprendeu um pouquinho Já sai falando um monte de coisa Ele chamou Krishna disso Mas É Bachar Mas Ele falou Krishna é Bachar Os Vedas Os Puranas Os Upanishads Manifestam-se De onde? De Deus Bhagavan Ou Bachar A Gita vem de quem? O Senhor está falando O Senhor falou A Gita Veda Puranas Upanishads Manifestam-se De onde? De Deus Shemad Bhagavan Todas as escrituras O Deus Pessoalmente Manifestou Elas Porque Essas Palavras Abusivas De Indra Foram Dadas Ah Essas palavras Abusivas De Indra Foi dado Um significado Positivo Por Shudda Sarasvata Então Há velhíssimos Katar Sobre isso Que posição Shematirad Deu Agiriraj Govardan Haridasa Dentre Todos os Servos Do Senhor Hari Significa Aquele Que tira Todo o Sofrimento Aquele Que destrói Todos os Sofrimentos E problemas De todas As divas É Hari Tem muitos Significados Da palavra Hari Essa explicação É dada Haridasa Ou Vardya Dentre Todos os Servos De Si Hari Haridasa Vardya O melhor Servo De Si Hari É Quem é? Giraj Mahraj Jai Giraj Mahraj Nas escrituras É dito Que há Três Haridasa Yudhisthira Mahraj Udhava E Giraj Mahraj Yudhisthira Mahraj O serviço Que ele faz É bom Mas Se nós Analisarmos O Udhava Também Não Fica Por Menos Ele Costuma Dar Conselhos A Krishna Ele Não Fica Para Trás Ele Costumou Pacificar Os Vraj Vass Ele Era o Ministro De Krishna Ele Era o Discípulo De Muito Erudito Há Seis Qualidades De Udhavas Nas Escrituras Udhava Não É Uma Pessoa Ordinária Então O Senhor É O Melhor Amigo De Krishna Krishna Diz Para Udhava Diz Você É O Meu Amado Eu Não Tenho Outro Amado Assim Como Baladeva Prabhu É Querido Por Mim Quer dizer Você É Mais Querido Por Mim Do Que Baladeva Prabhu E Todos Os Outros Udhava Tentou Participar Os Vaj Avats Krishna Enviou Udhava Para Pacificar Os Vaj Vaj Mas Ao Ver O Morte Separação Dos Vaj 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 Ele Ficou Lá Por Dez Meses Mas Ele Compreendeu Que Krishna Abandonou Esses Devotos Tão Amados E Foi Para Amatura Humor De Separação Não É Realmente Separação Eles Só Estão Manifestando Isso Para Derramar Alguma Misericórdia Sobre Mim Udhava Estar Dizendo E Por Isso Esse Esloka É Dito Eu Sou Tão Afortunado De Ganhar Essa Misericórdia Receber Isso O Kimin E A Zainha De Do Ara Elas Não São Afortunadas O Bastante Se Você Fizer Uma Pergunta Quando Udhava Entrou Em Ibrádia Krishna Não Era Casado Naquele Momento Krishna Casou Aonde E Quando Em Duaraca Ele Não Se Casou Imatura Nubi Radbhava Tathurana Está Dizendo Krishna Casou Em Kuru Kimin Imatura Em Diferentes Eras É Dado Diferentes Harikatas Quando Udhava Entrou Limp Era Neste Momento Krishna Não Era Casado Ainda Ele Não Tinha Nenhuma Esposa Então Como Udhava Pode Falar Isso Que As Esposas De Krishna As Mahishas Não São Tão Afortunadas Se Naquela Épo Que Udhava Foi Para Braja Krishna Não Tinha Se Casado Como Ele Pode Ter Falado Sobre As Rainhas Mas Chudas Saras Entrou Na Boca Dele E Falou Sobre Coisas Que Iam Se Manifestar No Futuro As Rainhas Do Arca Não São Afortunadas Quanto Os Braja Vases Então Nesses Eslucas Udhava Falou As Brajas Sundaras As Belíssimas Meninas De Braja Boa Fortuna Delas É Sem Paralelos Não É Possível Para Ninguém Ser Tão Afortunado Assim Nesses Louca Está Estabelecido Que Dentre Elas As Mais Afortunadas É Shema Tiradaka Na Realidade Ele Enviou Udhava Para Braja Para Que Krishna Sabe Udhava Não Podia De Manera Alguma Pacificar Os Brajavas E Krishna Sabia Disse Isso É Verdade Ele Estava Imatura E Ele Pensou Eu Tenho Ninguém Para Abrir Meu Coração Então Ele Udhava Foi A Braja E Aí Ele Obteve Associação Das Gopes Então Ele Começou A Compreender E Aí Quando Krishna Estava Pensando Então Quando Udhava Voltar Eu Vou Conseguir Conversar Com Ele Sobre Isso Porque Somente Quem Pode Entender A Linguagem Do Amor Apenas Amado E Amante Podem Compreender Pirite Pirite Três Palavras Três Sílabas Apenas Poucas Pessoas Podem Entender Muitos Fala Prema 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 Mas Quem Sabe Mas Não Sabem Nada Sobre Prema Esse Catar Não Vem Desse Mundo Vem De Goloka Brindava Transcendental Prema É Prita E Não São Fáceis De Entender Você Só Vai Compreender Isso Com Autorealização De Outra Maneira Não Se Você Não Adorar Os Brajabás Você Não Pode Entender Sobre Prima De Maneira Alguma Neste Mundo Não Tem Essas Coisas No Pico Dos Himalayas Tem Uma Árvore De Jamilão E Quando A Árvore Quando A Fruma Fruta Amadurece E Ela Cai No Rio Ela Torna-se Um Tipo De Ouro Mas Esse Ouro Não Fica Nesse Mundo Por Que Os Semideuses Assim Que Está Para Se Manifestar Eles Já Vão Lá E Pegam Esse Ouro Ouro Não Chega A Ficar Nesse Mundo Então Esse Prima Esse Catar Sobre Qual Ouvimos Não É Deste Mundo Ele Vem De Lá Por Ouvir A Misericórdia Das Bras Vasses Nós Poderemos Autorrealizar Isso E E Compreender Essas Coisas Ouvir Então, está dizendo, se esse catá não é possível neste mundo material, então, para que ouvir? Não, é para ouvir repetidamente, esse catá vai vindo o mundo espiritual para cá. Gradualmente, nós iremos autorrealizar nossa forma espiritual. Os saddos exaltados estão fazendo sadhana. Há um processo gradual pelo qual nós vamos autorrealizar nossa forma espiritual. Isso é belamente explicado. Quando nós meditamos na nossa forma espiritual, estaremos completamente absortos. Obrigado. Obrigado. Bom, está falando sobre barata. É a baratinha, que ela fica absorta na vespa. E aí, ela acaba virando uma vespa. Se ele te pica, está falando da vespa também, que a vespa, se te pica, dói muito. Então, ela captura a barata, ela hipnotiza a barata, e aí fica fazendo aquele barulho, 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 batendo as alasas, e aí a barata fica hipnotizada. E aí, o que acontece, ela se torna uma vespa, ela se torna uma vespa. Ela se torna uma vespa. No Bhagavata, esse exemplo é dado. Então, quando nós ficarmos absortos, nós poderemos obter nossa forma espiritual. Como obter mamataprema, quanto mais nós ouvirmos, quanto mais nós ficarmos absortos, mais, mais, muito em breve nós teremos essa autorrealização. Se nós não ficarmos absortos, então, não vai funcionar. Então, devemos ficar absortos e repetidamente se ouvir, haricatar. Então, o Udava falou muitas verificações, mas ele não ficou, mas ele retornou à matura. E por que ele retornou à matura? Há um esloka que se diz. Matar. Matura é nutrido por Krishna. Ele, Krishna, abandonou os belos humores de Braja e foi até Matura. E o Udava estava pensando isso. Quem sou eu? Se ele abandonou as Braja Gopis, por que ele não irá me abandonar? Então, eu vou correndo para a matura ficar com Krishna enquanto eu puder. E quando ele voltou, ele fez todas essas glorificações. Quando ele voltou à matura de Braja. Nesse Udava Kundava será falado sobre isso. como que o Udava fez severas austeridades no Udava Kundava. Cada grama representa uma vida, uma vida que o Udava fez austeridades. Mas a verdade é que no corpo de Udava, ele não pôde obter a posição de serva de cima tirada. Por que? Porque isso depende.